Música Oi gente, tudo bem? Estou começando mais um vlog, estou aqui em Floripa no aeroporto E eu vou para Porto Alegre, gente, no evento da L'Oreal Estou super animada Olha só, estou com a Débora aqui A L'Oreal E as duas são do blog Cadê Meu Blush? Para quem ainda não conhece E essa aqui, olha Que linda, que linda tem maquiagem Nós três, a gente só fez a pele E vai fazer o outro avião E agora a gente vai tomar um café E olha que fofinho, caputinho, gente Com bom dia E olha o da L'Oreal, gente Veio com chantilly rosa Em homenagem ao outubro rosa Ó, agora terminei a minha maquiagem Nós estamos aqui Todas terminando de se maquiar Esperando o voo Daqui a pouco a gente vai embarcar Estamos indo, gente Vamos de azul E partir o Porto Alegre Chegamos em Porto Alegre, gente Só que o motorista Não sei onde ele está A gente está falando com ele aqui Por áudio Olha a cara O que foi? Abandonados Olha a cara da Débora Ah, cara Oi 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 Não, né Largaram nós aqui Não, mas a gente tem que pegar um ônibus, então Ali, ó Tá Pronto Fomos encontradas Já teve até escândalo aqui no aeroporto, gente Jocada Nossa Um velhinho estava brigando com a velhinha E ele berrava Falava que não aguentava mais essa vagabunda Tipo a mulher com 80, 90 anos Chegamos aqui no local do evento, gente Olha só Tanta coisinha Essa conta mesmo A mão tá quase caiu aqui agora Olha E o nome do restaurante se chama É Pepo, né? Pepo Olha só Olha só que fofo, gente Uma graça mesmo Tô apaixonada por Porto Alegre Nem vi muito, mas já amei Coloquei o óculos, gente Nós estamos tirando fotos de look Olha ali A Débora, ó A Elô A Débora tá fotografando ali E a Amanda aqui Mas eu tô roqueira hoje Não, hoje Tudo a Amanda faz Assim é o meu novo sinal Nema de vida A gente tem várias meninas lindas Olha com quem eu estou Gente, é uma modelo Nossa, eu pareço um tipo de espécie Mas eu sou uma modelo Tô pessoalmente Que linda E a Cintia Oi Nos encontramos aqui Tem a Camila também Que tá ali Depois eu mostro ela pra vocês, tá? E tem muitos produtinhos legais Muitos lançamentos Vou mostrar pra vocês Vocês lembram que eu falei da Camila Do menino início da vida Estou aqui com ela Gente, eu amo Oi Eu vou mostrar ela no snap Porque ela é mara Hoje a gente tá aqui pra falar das duas primeiras Lavas pra fazer vestir São marcas de dermocosméticos São marcas de prescrição dermatológica E a gente vai apresentar alguns produtos De lançamento do verão Espero que vocês gostem Bem, gente Só pra explicar um pouquinho pra vocês Assim como a divisão de cosmética ativa Tem no dermatologista Seja um skin checker Assim como eu Faça parte dessa grande corrente do bem E convide todo mundo que você conhece Cadastre-se em skinchecker.com.br E passe essa mensagem adiante Eu fico aguardando você Um beijo Um beijo lindo Amor Então Pra todo mundo participar Vocês viram aí É só se cadastrar Então www.skinchecker.com.br Então Esse aqui Ele é o protetor solar Número um em prescrição no Brasil Só nesse primeiro ano Que ele já tá no mercado Porque ele tem uma tecnologia inteligente De controle de oleosidade E unidade Porque no Brasil Você tem uma diversidade de cabelo Que está gigante Quem pode me dizer A mulher brasileira Tem um cabelo liso Tá falso A mulher brasileira O da rua O da loma Não tem um cabelo preto Tá falso A mulher brasileira Ela tem todos os rostos do mundo E no Brasil E no Brasil Temos a diversidade Maior do mundo inteiro Todos os cabelos Que podiam existir No mundo Você podia achar no Brasil Esqueci de filmar As comidas Só tirei foto Mas ó A sobremesa Sobremesa Eu sempre lembro de filmar Né gente Tá uma delícia Isso aqui Três brigadeiros Três brigadeiros Três brigadeiros Gente Eu tô aqui com a Luísa De sua inspiração Oi gente Ai ela é tão linda Toda pequenininha Toda linda Ai adorei Beijo Estamos aqui no ônibus Voltando para o aeroporto Mais um chá de aeroporto Mais um Agora é quatro e pouco Nosso voo é só às seis e quinze Então Muita fofoca Pra passar o tempo Né meninas Sim Tô cala muito Não tem nem voz quase Ai a gente ganha muitos lançamentos Muita coisa que a gente viu lá no No evento A gente ganhou E vai poder mostrar pra vocês Fazer resenha Tem um creme Pra celulite Marada Vixi Gente Não vejo a hora de usar A Amanda disse que vai chegar em casa Já vai comer Ah vou passar no corpo inteiro Não No evento ela já passou na barriga No evento eu mesmo Vou fazer o teste Eu passei na barriga Gente Ai cara Essa Amanda foi o menor De pegar Que ela de corralou Passa Passa Não sabia se ia ganhar Ai vou aproveitar Vem isso Mata a cara dela Ai É que eu falei Eu vou testar Que daí se a gente não ganhar Eu vou lá e compro Então estamos aqui esperando A Elô comprou revista A Amanda A Amanda está ali agendando post Surpresa A Débora está aqui Só no celular E tem as meninas aqui também Que estavam no evento Ai gente Eu quero minha cama Minha casa Mas pior que ainda Tem que chegar em casa E tem que fazer um post Não vou nem poder Chegar e dormir Vou ter que chegar E trabalhar ainda Acabaram de avisar Que o nosso voo Vai atrasar Uma hora Gente Era pra sair Às 6h15 Vai sair Às 7h15 Socorro Gente Vou encerrar o vlog Por aqui Porque A gente estamos indo embora Foi muito Muito bom Adoramos o evento Né amigas Muito Muito gostoso A gente adorou Porto Alegre Conhecer Porto Alegre Conhecer as novidades Da L'Oreal Conhecer várias meninas Legais Também E adoramos a companhia Dessas duas Ali ó Tá frio Tá frio aqui A gente tem muito frio aqui Tá Mas é isso As meninas também Vamos liberar o vlog Depois Assistam o canal delas Assim O mesmo vlog Mas por Pontos de vista Diferentes Isso Embarque encerrado Em consideração As clientes Que compraram o Espaço Azul Pedimos a todos Então é isso Meninas Não esqueçam De se inscrever Nos nossos canais Tá De clicar no gostei E de conferir Os próximos vídeos A mim fica agora Um beijo Tchau 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 Tchau